Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Seja bem-vindo. E como que você está? Não está muito bem? Bom, então pode deixar comigo, tá bom? Pode se sentar, fique à vontade, se sinta o mais confortável possível, aqui. Bom, eu vou fazer umas perguntinhas aqui, tá bom? O seu, vê se a computura completa na cabeça. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, eu vou fazer aqui algumas perguntinhas pra você, tá bom? Então, sou bem tranquila as perguntinhas, nada muito elaborado, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu preciso saber do seu nome completo. Ok. E você tem quantos anos? Ok. E me conte um pouquinho o que está acontecendo com você. E você veio buscar esse tratamento, porque o que está te afetando? Ansiedade, insônia. Ok. E você sente dores de cabeça constantemente? Bastante, né? E quando te dá essa leve dor de cabeça, em qual região você sente bastante? Aqui no centro? Você sente dos lados, atrás? Pode me descrever? Ok. E quanto tempo, mais ou menos, você está assim? Ok. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Ok. Tá? Tem mais uma aqui. E qual remédio você toma geralmente pra esse tipo de dor de cabeça? Tomou qual remédio pra insônia? Tá. Bom, é isso. Tem uma ficha aqui. Vou guardar e vou fazer a medição aqui do seu crânio, ok? Coloca a minha luva. Você já fez esse exame ou é a primeira vez? Bom, esse exame é bem tranquilo, né? Dá um certo medinho por conta das agulhas, mas é algo totalmente doloroso. Pelo contrário. Vai te relaxar muito, tá? Deixa eu colocar aqui a minha luva. Quero dar uma olhada no seu couro cabeludo. E eu vou medir o seu crânio, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Aqui. Ok. Fica de perfil pra mim. De ladinho. Vamos ver aqui. Perfeito. Agora, olha pra mim. Bem retinho. Mente aqui o seu rosto. Mente aqui o comprimento dele. Aqui. Tudo bem. Mente mais uma vez, então, pra gente ter certeza do tamanho do seu crânio. Fica bem rentinho, tá? Ok. Deixa eu ver. Deixa eu acrescentar aqui. Ok. Agora eu vou dar uma palpada. Licença, tá? Você sente alguma dor quando eu palpo? Desse jeito. Desse jeito. Dói. Tem alguma região que dói? Não? E nessa região aqui que você falou que você sente dores, seu papá também não sente. Ok. E agora eu vou dar uma olhadinha aqui no seu couro cabeludo. Deixa eu ligar esse aqui. Vamos lá? Licença. Pode ser que dê um pouquinho. Uma luzinha que vai me informar se há algum ferimento. Você sente a sensibilidade no couro? Sente. Ok. 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 Você sente o geladinho da luz? Sente. Muito bom. Você pode fazer assim. Também sente. Assim. Desse jeito. Também. Ok. Agora sim a gente pode começar, tá? Quero que você fique calmo, relaxado. É, preciso que você fique bem calmo mesmo, tá bom? Então, relaxa, se concentre, respire fundo, se você quiser. Tá bom? Então vamos começar. Ó, vou te mostrar o golinho aqui primeiro. Ó. Não vai sentir nada. Quer ver? Vou fazer assim. Pra você ver. Aí o Junk vai dar uma picadinha. Mas vai te relaxar tanto depois. É isso. Aqui, então. Aqui. Então a gente pode começar. Ok. Aqui. 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 uma outra tá ilhaxando, tá né? vai Esses pontinhos aqui vão tomar uma relaxada boa Calma aqui Vou colocar uma aqui também Respira Mais uma vez Pode ser que em algumas regiões você sente uma picada um pouco mais intensa Porque está bem duro, né? Os nervos estão bem durinhos E é super normal Se fazer assim você já não sente mais, né? É Vou colocar mais uma aqui Vou colocar aqui Vou ver embaixo aqui, uma aqui também Vou colocar aqui Aqui Ficou Ficou Aqui Sejam Está bem mais dolorido Não é só de colocar As agulhinhas Eu já percebo a dificuldade de entrar Vou pegar uma aqui Aqui Está tudo bem com você? Posso continuar Já perdi um pouco do medo Aqui Isso daqui também, né? Ela está mais... Como eu posso dizer? Mais durinha Aqui Se doer muito alguma Você me avisa Tá bom? Vou colocar mais uma aqui Bem durinha também, né? Tem durinha também aqui, né? Aqui atrás também Não sei se eu quero colocar um pouquinho Fica mais em três lugares aqui 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 perto da orelha Uma região que fica bem tensa Solta bastante Ok Muito bem Como que você está sentindo com uma cabeça Cheia de agulhas Uma sensação Meio esquisita Vamos lembrar que tem Um monte de agulhinhas na sua cabeça Mas Tem que lembrar que vai soar um pouquinho Entendeu? Não vai perfurar a cabeça inteira Ok? Pra finalizar Eu tenho uma aqui Aqui Ela vai bem no finalzinho Bem aqui no Bem no centro Vamos lá? Ok Vai se relaxando Agora a gente vai fazer a remoção Que é mais tranquila Tá bom? Bem mais tranquilo do que colocar E depois você já vai sentir um leve Relaxamento Assim Uma leve sensação De tranquilidade Vamos começar Vamos começar desse lado aqui Relaxa Inspira sempre fundo Tá? Ok Aqui Muito bem Vou tirando os pontinhos Que a gente colocou primeiro Ok Tem uns pontinhos Que está mais duro Super normal Ok 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 Expira Ok 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 Argentina Excira Ok Ok Mais uma vez Ok Ok Vou tirar aqui do meio Para finalizar a última Muito bem Vou dar uns micro-angulhamento aqui Relaxa Ok Agora sim, fazer uma massagem aqui no seu crânio Eu acho que é um pouco para a lina Para a lina Essa massagem no final Ele é muito importante Muito bem, a gente terminou Nem ficou dolorido, né? Deu uma relaxada Já deu uma leve sonolência, né? Tá vendo aqui os seus olhinhos mais pesados Realmente essa técnica é incrível Bom, a gente percebeu que você na região da nuca Tava um pouquinho mais tensa É super normal, acontece sempre Eu só vou te indicar mais algumas sessões, tá bom? E é super terapêutico isso Então é muito importante você sempre ver E permanecer e fazer sempre Ok? É isso Seu couro ficou super mais relaxado Você consegue sentir a sensibilidade assim dos meus dedos Ok? Que legal Então é isso Tá bom Sua fichinha tá aqui comigo guardada E da próxima vez que você vir A gente já pode fazer da continuidade Ok? É isso Espero que você tenha gostado do Iceman de hoje E se você gostou Já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Um beijo pra você E até mais Tchau 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 Tchau